Por que você quis virar presidente? Ou você não quis e aconteceu? Como é que foi essa história? Não, foi o seguinte, pra mim me tornar presidente, eu pensei assim, eu vou colocar o meu nome pra ser presidente da casa. Mas eu sei que, como eu te disse, aquelas coisas do passado lá deixam a gente um pouco assustada, né? Mas eu falei, eu vou colocar meu nome? E se eu for eleita presidente, tudo bem, se eu não for eleita, tudo bem também, né? E eu coloquei o meu nome e fui eleita por unanimidade de voto, porque o ano passado, no segundo ano de mandato, o presidente da Câmara precisou se ausentar, porque ele fez uma cirurgia de urgência na coluna. Então eu assumi o lugar dele por 60 dias. E eu creio que os vereadores gostaram do meu trabalho. Da forma como você conduziu esses 60 dias. Isso, da forma com que eu mostrei o meu trabalho e eu fui eleita por unanimidade de votos. E aí